Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG é o Alcraft Game, mais um vídeo É o seguinte, mano, como vocês podem ver, eu estou aqui novamente em Scaming Game, né? Hoje, mano, eu vim para vocês aqui um mod, galera Um mod que também foi proibido aqui no servidor e tal, mano, há um tempo atrás, né? Só que a maioria das pessoas aí não sabia, galera O pessoal sabia mais sobre o Lab Mod e o Old Animation, né? E tem esse outro mod aqui também, galera, que foi liberado aqui no servidor Pra quem não sabia, ele também era proibido, né? Que o nome dele é J3 Ultimate, mano Ele é um pouco parecido com aquele mod, né? O Lab Mod e tal, galera Também com o Old Animation, tá? Ele só tem algumas diferenças aqui, é claro, tá, velho? E o seguinte, mano Nele também tem duas coisas que são proibidas ainda, tá, velho? Duas funções aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês agora Que é o Toggle Sneak e o Toggle Sprint, tá ligado? Aqui, ó Você não pode deixar de jeito nenhum esse dois aqui ativado Que é o Toggle Sprint e o Toggle Sneak Porque eles ainda são considerados hack aqui no servidor E se caso você usar, você pode levar um ban aí, beleza? E o seguinte, mano Esse mod aqui tem mais como objetivo adicionar A maioria dos modpacks mais famosos aqui de PRP, né? E tal, galera Tipo assim, ele meio que adiciona tudo de uma vez, tá ligado? Não precisa você ficar indo lá na internet pesquisando É, um de cada vez e tal Você pode vir aqui, ó, e selecionar qual você quiser, ó Tem vários, ó Tem o Armor Status Status Effect Direction Hood CPS Mod K-Stroke Team Shange Toggle Sneak Que você não pode usar de jeito nenhum, velho É, Warpoint Dá mais indicador Enfim, entre vários outros aqui, beleza? Que você pode ativar ou desativar, né? Caso você queira ou não É até mais fácil do que ficar procurando na internet, né, velho? Lá na sua pasta Mods e tal, instalando Enfim Caso você queira esse mod aqui Eu vou deixar aqui na descrição Mas sério, velho De jeito nenhum ativa o Toggle Sprint E o Toggle Sneak, beleza? Que se você for pego usando esses dois mods aí Você pode ser banido, beleza? Então vamos que vamos, então, velho Entrar aqui numa partida rapidão Como vocês podem ver Eu estou aqui, aquela minha conta é fake, né, velho? É Resident e tal, mano Só pra evitar, né De tomar um ban aqui e tal Pra quem não sabe Eu fui banido há um tempo atrás, né Com a minha conta Né Com a tag youtuber aqui no servidor Por usar o de animais Quando ele era proibido aqui no servidor, beleza? E, enfim Só pra evitar Eu estou aqui com uma conta fake, beleza? É, lembrando que você não vai ser banida não, velho E tal Eu só estou usando essa conta aqui Só pra mesmo eu evitar, né Porque eu ainda estou com um pouco de receio, mano De usar qualquer mod diferente aqui Na minha conta nova, né Que é fake do TG Que eu acabei de ganhar A tag youtuber há pouco tempo, beleza? Então é isso, velho Porque, sei lá Eu estou achando que os caras Estão meio que cismados comigo, né É melhor evitar pra mim, beleza? Entrar aqui na partida rapidão, beleza? Sem mais enrolação Pra você ver como é que é o mod É isso aí, mano Esquima aqui no mapa estéreo Só bora ganhar, né, cara? Primeira parte daqui com esse mod bem crazy, galera E é isso, né, velho Vamos aqui pegar o nosso item logo de uma vez, filhão Putz, o ruim é que Nessa conta aqui não tem nenhum kit, né, cara? Na minha conta principal como? Eu tenho todos os kits liberados e tal Os Fake do TG Tag youtuber Beleza, ó O outro ali se matou de uma maneira burra Meu Deus do céu É ruimzão se matar assim, tá ligado? Já me matei algumas vezes Aí come É ruimzão, velho Beleza, agora deixa eu matar esse parça aqui Ok Calma Calma, agora eu mato ele Calma Calma Morre, filhão Morre, cara Meu Deus do céu, velho Servidor hoje também lá, cara Que louco Aqui, eu não sei se vocês perceberam também Mas tem o CPS mod aqui Aqui a gente pode fazer cliques por segundo, né, e tal, velho No meu mouse eu só consigo chegar a 12, mano Olha só Se liga só, velho Meu mouse eu não sei porquê Mas tem o limite, velho De cliques que você pode dar e tal O limite é 12, né Tipo assim, meu mouse é um mouse gamer Só que é aquele simplesão, tá ligado? Aquele de marca dá pra você fazer mais e tal Esse aqui eu não sei porque não tem como Mas de boa, né, velho De 12 CPS já dá pra dar uns combinhos legais nos caras Só que eu não costumo fazer muito interclick não, mano Porque senão meu dedo fica doendo depois, tá ligado? Ficar com a mão cansada e tal Então eu prefiro dar cliques normais, ó Cliques normais eu dou uns 8, 9, por aí, assim Agora de interclick pode passar de 12 Mas não passa por causa do mouse Enfim, vamos chegar aqui, ó Nesse fit Tem um fera aqui já Tem um parça aqui já Meu Deus, calma Calma que eu vou trancar ele aqui Calma Putz, tô ferrado Nossa, sabia É, mano, última partida não tinha nem como, né, velho Mas também serviram? O cara tava como? Full P4 e também... Não, na verdade não tava full P4 Mas tava com algumas partes P4 Com armadura encantada E eu full ferro com as partes de iron Vamos ver se tem como Nem se eu quisesse, né, cara? Enfim, vamos chegar aqui, ó Matar esse cara aqui Que tá peladão aqui Não sei por causa de que Vai vir pra cá peladão Vai morrer, meu fera? Não sei o que vai ser Tão fácil assim Aqui não, parça Deixa eu que faz isso aqui agora Vou comer isso Pode vir Pode vir, parceiro Não vai vir, não? Então deixa que eu vou Beleza Faça isso aqui, ó E pá Já vem aqui como? Dando que knockback Tacando o cara pro void Beleza Agora a gente chega aqui, ó E seguinte, cara Eu não ativei todos os recursos Aqui desse mod não, tá, mano? Eu deixei só os mais importantes mesmo, né? Que no caso é o Do FPS EPS mod Os da coordenada E também do É... Do effect, né? Tipo assim Quando a gente come alguma coisa, né? Tacar uma porção da gente Tals aparece ali, né? O tempo de efeito Cês tão ligado, né? Enfim, é isso, né, cara? O FPS tão meio que baixo, galera Porque eu ativei ali Ativei a opção do Dos multi-FPS, né? Porque aí meu mine fica mais liso e tal Quando eu faço Os vídeos de textura Eu desativo, né? Eu consigo ficar com bem mais FPS Mas quando eu não tô gravando Com vídeo de textura Eu prefiro Jogar assim mesmo, beleza? Porque aí meu mine Eu sinto que fica um pouco mais liso e tal Enfim, vamos chegar aqui nesse baú Nossa, cara Putz, esse cara me derrubou Calma aí Ok, deixa eu comer isso aqui Agora eu vou matar esse cara aqui, vai Beleza, filhão Agora você vai Agora tem essa não, meu fero Nossa, outro aqui já desceu também Pegou o resto do cara que eu ia matar Agora você toma um combo, filhão Nossa, ferrou Ferrou de vir pra mim Agora ferrou Quase que dá ruim pra mim, mano Ô, louco Deixa eu atacar esse mim Agora o cara tá atrás de mim Meu Deus Sai de trás de mim, safado Sai Agora eu viro nele, vai Beleza, foi pro void É isso aí, meu fero Que doideira, cara Quase que eu morro agora Fiquei com um coração Ok, falta só mais um carinha na partida Que é esse cara, velho Ele tá aqui embaixo Tá aqui em cima de mim, na verdade Meu Deus Morre, filhão Nossa, velho Beleza, comi a maçã Boa, moleque Meu Deus do céu Que isso, cara Mano Esses caras me deram sufoco aqui nessa partida Mas ganhei aqui do mesmo jeito GG, mano Na última partida, vocês viram nesse mesmo mapa aqui A partida tava tão insana Que no finalzinho Meu microfone até caiu aqui do tripé, tá ligado Não sei se deu pra vocês ouvirem, cara Ô, louco Meu Deus do céu Mas de boa, vai Vamos tentar aqui ruxar novamente Porque essa Esse mapa aqui é insano, filhão Os caras vêm como Todo ligeirão Pá, tomando uma vada na cara e morrendo Acabou de acontecer isso com o parça ali Beleza Agora eu vou tentar fazer o seguinte Vou tentar ruxar, tá ligado Esse pau poderia ir naquele parça ali E matar ele logo de uma vez, né, cara Porque ele tá meio que AFK Aí depois ele Não vai ser problema pra gente, né Beleza, agora a gente mata Meu Deus, o que é isso, cara O cara tá configurando o hack? Qual foi? Parecia, cara Mas de boa, vai Vamos tentar chegar aqui nesse fish Pra ver se a gente acha alguma coisa de bom lá naquele baú, né, cara Tomara que tenha itens good para nós Esse pau é... Ninguém chegou aqui no meio? Então vamos aproveitar, né, parça Porque se a gente bobear aqui Você já sabe o que acontece Beleza, acabou o meu bloco, né, infelizmente Vamos ter que subir na água, cara O ruim que demora um ano Meu Deus do céu Um ano depois Teja logo que chegou no baú de cima Ok, galera Vamos aqui, ó Equipar mais isso Pegar saco Quase a gente precisa, né E pior que agora não tem... Ah, tem bloco sim Eu peguei aqui, ó Beleza Não vai Eu acho que eu vou tentar pegar esse cara agora, não Vou tentar pegar os itens desse outro baú que tem aqui Calma Fazer MLG bloco aqui, ó Vamos rápido que o cara tá chegando aqui também Do meu lado Sai daqui, safadinho Sai fora Sai fora Eu falei pra você sair fora Se não quis sair, já foi pro void Meu Deus Tomei o hit aqui, lagado Que doideira é essa, cara? Tá, vou tacar esse aqui em mim agora E vou tentar chegar naquele próximo baú daqui, ó Que se pá, o cara também vai tentar pegar Só que eu não vou deixar Calma Cheguei primeiro que você, safadinho Beleza Agora a gente come isso aqui, ó Não, cara Coloca essa água aqui, não Você é louco, TG Meu Deus, mano Olha eu fazendo um cagado aqui, velho O cara tá me tacando flash Ah, ferrou Agora ferrou de vez Agora ferrou de vez Fui inventar de colocar água ali sem querer Acabou dando ruim, manos Come a maçã, meu Deus do céu Olha o servidor lagado, galera Vocês tão vendo que é o servidor, né, cara? Beleza, ó Vou tentar equipar esse aqui agora Agora mata o parça, vai Vamos que vamos, filhão Agora eu tô tomando combo na cara Beleza Nossa, muito lagado isso aqui, cara Meu Deus do céu Morre logo, filhão What? Ele era o último da partida? Ô, louco Não tinha nem percebido Beleza então, né, cara? GG Que ama aqui no famoso mapa cidade infernal Só bora ganhar, né, cara? Vamos que vamos aqui novamente Tentar ruxar com esse mod pack aqui Insano, cara Que eu realmente achei que ficou bem da hora Bem legal Tipo assim, esse mod pack aqui Foi um amigo meu, tá? Que tinha me passado ele e tal Aí eu curti ele, né? Resolvi trazer aqui o vídeo pra você, beleza? Caso vocês curtam Não esquece de baixar ele Que eu tá aqui na descrição Se eu lembrar, né, cara? De vez em quando esqueço De colocar as coisas na descrição Então, caso eu não tivesse É só vocês baixarem ele na internet Que você acha facinho, beleza? Bora lá então, né? E putz, velho Eu tá aqui o cara lá do outro lado Ah, não Beleza Tá, vou tentar chegar aqui nesse fiche Agora eu vou comer isso Pra meio que tentar pegar Alguns de mais parte P4 aqui, tá ligado? Que eu tô precisando, mano Ok, peguei isso Beleza, fire respect Mais good ainda Meu Deus, o cara tá aqui Ô, louco, velho Calma Calma que tem um monte de cara aqui, velho Meu Deus, agora eu mato esse Beleza, tomando um combo Nossa, cara, o que é isso? Doideira é essa? Aquele cara ali é hacker Esse aqui é hacker, galera Vamos matar esse cara aqui logo uma vez, vai Meu Deus, matei o hacker, beleza Agora a gente mata os outros players normais Meu Deus Morre, filhão Nossa, conseguiu nem citar hit nos caras, velho Tá meio lagado também o servidor pra ajudar Mas de boa, vai Conseguiu matar todo mundo Tamo safe, tamo suave Agora falta só mais três na partida, né? Que se pá, tem um cara ali, ó Vou tacando um pouco aqui nele Já vou matando aqui logo uma vez Nossa Nem conseguiu relar direito, velho Só me acertou um hit Agora tem um cara lá em cima Que também vai morrer, filhão Meu Deus, cara Ô, louco Serviram? O cara tava com sede de vida Eu dei vários hits nele e não morri Só bora, mano Ficar meio que no mapa aí Que é da morte, velho Só bora ganhar aqui rapidão Vamos que vamos É claro, né, parça Que a gente tem que roxar como? Insanamente É isso, né? Consegui uma espadinha aqui Good para nós, ó GG A gente dá sorte, né, cara? Agora a gente tem que ficar esperando Vim espada boa no baú, tá ligado? A gente tá sem kit nenhum aqui nesse Nessa conta e tal, né, cara? Mas de boas A gente não precisa de kit não Para ganhar, né, cara? Mas é louco, então Beleza, ó Vamos chegar lá no fiche agora, hein? Os parceiros estão vindo ali já também Acabaram de fichar ali também Ok, eu acho que a gente vai ser o primeiro A chegar aqui, vai Vem as coisas boas, beleza Teve aqui uma poção que acabou de bugar Que bosta, mas de boa Vamos aqui pegar isso Comer Tá vindo aqui fazer o quê, meu fera? Já vai morrendo Vai vir aqui pra morrer Nossa Ele ainda vem de novo, velho Nossa E esse cara aqui? Meu Deus Ah, sai fora Sai fora Sai fora Sai perto de mim Antes que eu morra De uma maneira burra aqui à toa, né? Meu Deus do céu Sai, cara Lá que você é chato, velho Meu Deus do céu Tem uns caras aqui em cima contigo, tá ligado? Nossa, cara Meu Deus do céu Vou sair daqui Vou sair daqui Que esses caras estão numa treta insana ali, velho Vou comer mais isso Agora eu vou pra guerra também, galera Vamos que vamos, filhão Já vai, parça Meu Deus Que isso, velho Não morreu? Morre logo uma vez, vai Beleza, agora morreu Que doideira é essa, velho Eu louco Tava atendendo nada aqui, filhão Serviram? Tá, mas ainda falta mais três carinhas Na partida a gente tem que matar eles, vai Vamos aqui logo de uma vez Que a gente não pode dar mole, não, filhão Se não, já sabe o que acontece, né? Aqui, os dois caras estão aqui, ó Beleza O que é isso? É time? Ah, vocês estão usando o que vocês estão fazendo time, velho Toma Você morre e você também morre Você vira, galera? Parecia que esses caras aqui eram time Na verdade, eu não sei se eles tinham se visto, né? Ou não Mas parecia, cara Sei lá Tirei conclusões aí de vocês, né? Ok Deixa eu pegar esse aqui também Tem um frasco aqui de regeneração também, né? E o último cara se matou Beleza, né, velho? GG Mas enfim, mano Foi isso aí, tá, cara? Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado mesmo dessa partida aqui desse caras aqui no canal Com esse mod Que antigamente era proibido aqui no servidor Agora é liberado aí pra geral, tá ligado? Porque eu acho que a maioria de vocês aí Não sabia nem da existência dele, né? Tipo assim, alguns eu tô ligado que sabia, mas A maioria não, né? E tal Porque ele não é tão conhecido assim Igual o Labmod Eu vou de animation, né? Se estão ligados Enfim, cara Se caso tenha curtido o vídeo Peço que você deixe um likezão aí Inscreve o canal Se não for inscrito, velho Ative o sino, tá? Se você for novo aqui no canal Eu posto vídeo aqui Todos os dias às 10h30 da manhã, beleza? Então não perca, cara Inscreve aí, né? Ative o sino, tudo mais E é nóis, galera Muito obrigado, triste do vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau